Um supermercado no Jardim Aclimação em Jales foi assaltado ontem à noite e a ação dos criminosos foi flagrada, aliás, do criminoso foi flagrada pelas câmeras de segurança. O assaltante chega de capacete e vai direto ao caixa. O supermercado está cheio no momento da ação, mas mesmo assim o criminoso não se intimida. Ele leva dinheiro e foge correndo em seguida. De acordo com a polícia militar, o estabelecimento não informou a quantia levada. Por enquanto, o suspeito continua foragido.